Música Olá amigos da X-Combat, sou Arthur Jesus, diretamente do brasileiro X-Combat BJJ Pro 2016 Vou conversar agora aqui com o Iago Rangel da Vandestein Veio lá de Governador Paladares, levou o cinturão O que você achou do evento? O evento é uma estrutura legal, seguindo o cronograma certinho O nível toda vez que vem tem atleta de ponta, de branca a preta Todo mundo treinando firme para se destacar Graças a Deus deu certo agora, ganhei o peso pena na marrom, finalizei E no absoluto fiz duas lutas, finalizei as duas também E aí tem o Brian Yoga, faixa azul juvenil peso médio Fez duas lutas, ganhou as duas finalizações Fez o pluma, faixa branca e foto juvenil 14, 15 anos Também ganhou para finalização E agora tem o faixa azul nosso da Vandestein E vai lutar absoluto agora na duta Vai finalizar também? Tomara, Tomara, Lucio Tomara Cara, primeiramente agradecer a Deus Sem ele nada é possível Ele que me dá saúde, dá o vigor físico para a gente poder caminhar aí sem lesão E depois nossos apoiadores aí que ajudam, a Caverna CrossFit, mais pura energia Bruno Botelho, o Inutri do Nutrição Minha família que ajudou, tem alguns que vão ajudar no Picar Meus alunos, minha academia lá onde eu treino, que é com o Patrick Vandestein Vandestein Brothers O projeto onde eu dou aula Pô, todo mundo que teve um pouquinho de parte Minha esposa que atura às vezes ali quando a gente está no perrengue Minha mãe, todo mundo, cara Assim, todo mundo tem uma paixão, eu nem vou falar mais porque posso esquecer alguém Mas graças a Deus, Deus abençoou e deu certo aí Pessoal, parabéns Bom redondo para vocês Conversei agora aqui com a equipe Vandestein Brothers De governador da Valadares Campeões no Brasilia X Combat 2016 Eu sou Arthur Jesus, diretamente do ginásio Tangredão Vitória e Espírito Santo Valeu Valeu professor, abraço Manda um abraço para a pessoa da Vandestein 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 Manda um abraço para a pessoa da Vandestein